Bem-vindos ao Nativos Digitais. Como é que vemos os imigrantes através dos média? Portugal deixou de ser nos últimos 30 anos um país apenas de emigrantes para também ser de imigrantes. O Nativos Digitais foi conhecer um estudo sobre a imigração na televisão e na imprensa. Vamos também, junto de imigrantes, perceber como é que se vêem nos média portugueses. Ainda teremos tempo para descobrir que notícias e pessoas foram em Portugal mais googleadas em 2010. O início da década de 90 significou uma inversão na tendência do fluxo migratório em Portugal. Há mais gente a entrar do que a sair. Interessa por isso perceber de que forma esta mudança se refletiu nos média nacionais. O imigrante tem cumprido um certo papel de bode expiatório. Quer dizer, toda a sociedade em crise, todas as sociedades precisam de alguns Judas para malhar, como se diz no Brasil. Eu acho que não é mais especial um ucraniano porque faz uma coisa espetacular do que um português que faz uma coisa espetacular. Portanto, aí têm que ser colocados em pé de igualdade. Se vivem ambos em Portugal e se fizeram algo que serve a comunidade, deve ser notícia. Ponto final. Nós não ensinamos a respeitar os imigrantes e não ensinamos o que é que os imigrantes fazem aqui. Falar do tratamento das minorias étnicas nos médias nacionais significa levantar um vasto conjunto de questões sobre a abordagem que os jornalistas fazem desta temática. Isabel Ferranco ordenou um estudo que, entre 2013 e 2008, tentou perceber como televisão e jornais portugueses assimilaram um novo fluxo migratório iniciado 10 anos antes. No lote de conclusões, destaque para o facto das notícias sobre as comunidades imigrantes estarem, sobretudo, concentradas em temáticas como o crime. No aspecto da imigração, isso é muito possível. Os assaltos, as rusgas, os confrontos. Então, quando nós assistimos a confrontos entre grupos ditos minoritários, isso torna-se uma excelente good news. Olha, a imprensa, quando coisas maus, logo aparecem. Mas já fizemos muita coisa boa. 7 de agosto de 2008, a agência do BES em Cantuíde estava a ser assaltada. Os negociadores tentam a rendição dos assaltantes. Isso marcou muito. Marcou muito pela cobertura que teve, pela gravidade do caso. E levou muitas generalizações. Quer dizer, no dia seguinte, a gente recebeu aqui por e-mail muitas ameaças. O assalto ao BES, um caso que marcou a comunidade brasileira em Portugal. A referência à nacionalidade dos assaltantes foi desde logo trazida para primeiro plano. Mas seria fundamental para compreender a notícia. A boa prática é não frisar a nacionalidade ou não atribuir a nacionalidade do ator se ela não for necessária. Como é que eu respondo ao quem se não posso fornecer dados de identificação? Portanto, há aqui uma série de problemas, de dilemas, que um jornalismo que é reflexivo, que tem tempo para trabalhar sobre os factos, já tem dificuldades em lidar com, para mais, um jornalismo que muitas vezes tem que ser feito sobre um instante, terá ainda maiores dificuldades para conseguir afinar o seu discurso. Ou seja, é libertar de culpa a sua nacionalidade, digamos. Isto só faz isto os brasileiros é que fazem isto. Ou só fazem isto as máfias de leste. Ou só fazem isto os ciganos, que são portugueses, mas são ciganos. Eu acho que essas decisões muitas vezes estão dependentes precisamente da capacidade do jornalista em posicionar-se no terreno, em saber expurgar, saber pensar sobre os dados que lhe são fornecidos, saber expurgar os dados mais nocivos a uma boa compreensão da história, quando essa história pode ser, por exemplo, compreendida sem a necessidade de estar a estereotipá-la. E, portanto, sem a necessidade de estar a colocar rótulos, a dizer, por exemplo, que foram dois brasileiros que assaltaram o BES, porque nós nunca dizemos que foram dois portugueses que assaltaram o BES. O estudo, coordenado por Isabel Feran, também conclui que se cai muitas vezes no erro da generalização quando se fala de imigrantes. É mau jornalismo e também é uma questão cultural, porque nós, portugueses, não conhecemos o leste da Europa. O que mais não gosto, dizem o quê? Um cidadão de leste ou um cidadão estrangeiro, esse toca a todos, principalmente a mim, toca muito, porque, olha, sei lá, pode ser ucraniano, pode ser aí, nós sentimos-nos mal. Comparar um polaco com um húngaro é comparar dois povos com histórias diferentes. De facto, nós somos culpados pela circulação, criação, reprodução de muitos mitos. Os discursos jornalísticos prestam-se, aliás, a isso. São normalmente discursos simplistas, transmitem, veiculam mensagens que têm de ser construídas de forma muito simples para serem entendidas por todos e o que é o mito, se não precisamente a mensagem que paira sobre todos nós, que todos nós entendemos, que todos nós percebemos o significado. Uma jornalista muito respeitada na sociedade portuguesa, em que referiu-se muito levianamente às brasileiras, era isso, como sinônimo de mulher fácil, num artigo em que ela criticava o comportamento sexual dos homens portugueses. Quem é a mulher brasileira, pergunto eu, para o espectador que vê notícias? Será a Giselle Bundchen? Pode ser, pode ser para aqueles que gostam de moda. Também tenho dúvidas quando falamos dos imigrantes de leste, quando eles passam a ser notícia nesses noticiários. O que é que são os imigrantes de leste? O que são os imigrantes de leste? Tracinho, máfias de leste. Do lado do jornalista, é fácil perceber que os últimos anos têm sido marcados pela imposição do imediatismo. Talvez por isso, nas notícias sobre comunidades imigrantes, as fontes mais ouvidas sejam de longe as institucionais. Essa orientação para o instante tira-nos a capacidade de reflexão, tira-nos a capacidade de confrontação de dados, de informações e, portanto, faz-nos beber quase totalmente daquilo que muitas vezes vem dessas fontes, que são fontes que não nos merecem qualquer dúvida em termos de credibilidade jornalística, porque, como diz-se bem e como o estudo concluiu, são fontes institucionais. Aos bons e os maus. E cada um tem a sua missão. E depois o agente que deu a quem o outro não queria, que foi arrombado, mostrar, coitadinho, virou taxa ao contrário. Falta tempo e espaço na antena dos canais generalistas para explorar de outra forma os temas que podem ajudar a perceber melhor o papel dos imigrantes em Portugal. O problema desse tipo de trabalhos, os trabalhos que realmente conseguem desconstruir o próprio discurso jornalístico sobre as minorias, sobre as comunidades específicas, sobre a exclusão social, são trabalhos que normalmente necessitam de tempo para o jornalista, para os repórteres no terreno, que implicam um mergulho efetivo na temática, um mergulho efetivo no terreno. Ou é concursos num, ou é telenovelas noutros, enfim. Portanto, os jornais televisivos fazem a sanduíche, digamos, desse tipo de programas. E eles precisam de manter a audiência, não é? Então, isso é... A lógica é incutir às notícias a lógica da ficção. Acho que os jornais também refletem, refletem o pensamento editorial dos seus donos, refletem também a um certo lugar comum da população. A democratização do acesso à informação e o aparente aumento da interatividade entre comunidades e média, que parece ter surgido com o advento das redes sociais, não significa que algo esteja para mudar nos próximos anos. O que a evolução tecnológica nos tem trazido é precisamente a pressão do tempo que dificulta cada vez mais a tarefa dos jornalistas e essa possibilidade de se destacarem da produção do discurso que estão a fazer sobre determinado assunto. Interessa ainda saber de que forma a maior comunidade imigrante radicada em Portugal interpretou o tratamento dado pelos média portugueses às eleições no Brasil. O que mais se falou foi do Tiririca, não da Dilma, não das eleições, não do que significa um país com 120 milhões de eleitores. E porquê? Porque o jornalismo gosta de ver o negativo, agora ele tem que vender, quer dizer, a indústria entender o que é a indústria, o que é a indústria da comunicação social. Nós aí não estamos propriamente a fugir a estereótipos já criados para a própria cobertura eleitoral de atos de eleições em Portugal. Normalmente o Fediver tem uma força brutal, o Fediver vende muito nas televisões, nomeadamente, e naturalmente quem soubeu para dizer que um palhaço que é candidato às eleições presidenciais num país e que tem os vídeos na neto como o Tiririca tinha não seja absolutamente irresistível para as televisões. Os números mostram que os média nacionais têm preferido apontar os holofotes para as comunidades imigrantes, sobretudo em assuntos menos positivos. Mostram também que o tratamento da informação segue parámetros de rapidez que muitas vezes desviam o jornalista de uma análise cuidada das diversas fontes. Resta perceber se esta é uma tendência que se vai manter ou acentuar ou pelo contrário tende a dissipar-se com a constante integração das novas comunidades imigrantes num país que ainda é de brandos costumes. Os movimentos migratórios em Portugal mudaram de sentido nas últimas décadas. Se nos anos 80 do século passado eram mais os que saíam que os que entravam no país, em 1993 inverte-se o fluxo, tendo atingido o pico em 2002 em que o saldo migratório, ou seja, a diferença entre entradas e saídas do país, foi de 70 mil pessoas. O volume tem vindo a decrescer desde aí e no ano passado o saldo migratório foi de 15 mil e 400 pessoas. Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, os cerca de 450 mil estrangeiros, oficialmente residentes em Portugal, concentram-se na zona do Val do Tejo e no Algarve, com o interior do país a exercer menor atração. A internet é cada vez mais o meio através do qual tomamos contacto com as notícias e a forma principal de lá chegar é através dos motores de busca e, em especial, do dominador Google. Todos os anos o motor de busca norte-americano divulga a lista das palavras mais pesquisadas, uma visão do mundo a que chamam Zeitgeist, uma palavra de origem alemã, à letra O Espírito do Tempo, ou seja, o clima intelectual, cultural e moral de uma sociedade em determinada altura. Este ano a Google divulgou também um vídeo que ilustra o Zeitgeist Global de 2010. A lista de procuras mais populares é constituída quase exclusivamente pelos mais populares destinos da web, liderados pelo Facebook e pelo YouTube. Quanto à lista de notícias mais procuradas em Portugal, a educação e a justiça estão em destaque, surgindo no final deste top o agora líder do PSD, o desemprego e o plano de estabilidade e crescimento, o PEC. No gráfico de consultas em ascensão mais rápida estão os sucessos televisivos, como Casa dos Segredos e Lua Vermelha. A pessoa que mais se destacou nas procuras portuguesas do motor de busca norte-americano foi Carlos Cruz, em especial na altura da leitura da sentença do caso Casa Pia. O resto da lista é ocupado quase exclusivamente por ídolos dos adolescentes. Já está em funcionamento a rede Lusomédia, um portal que agrega vários órgãos de comunicação social da expressão portuguesa, espalhados por vários pontos do globo. No site podemos encontrar rádios, jornais ou televisões destinados essencialmente a emigrantes portugueses. O projeto, promovido pela Secretaria de Estado das Comunidades, já conta com a adesão de mais de 30 órgãos, de países como o de Estados Unidos, Luxemburgo, França, Suíça, Austrália ou China. O objetivo é divulgar e aproximar as iniciativas de média em língua portuguesa. O World Service da BBC, transmitido em 32 línguas, é uma das referências do jornalismo a nível mundial. A emissora inglesa transmite também online. Além do inglês, podem ainda ouvir as emissões em português dirigidas ao público nacional e também dos PALOP e do Brasil. Para imigrantes em território nacional, destaque para o World Service da BBC em chinês, ucraniano e russo. É tudo por hoje. Pode manter-se ligado ao Nativos Digitais em rtp.pt, faroldeideias.com e em facebook.com barra nativos digitais. Legenda Adriana Zanotto